Uma criança de 1 a 5, aí demora até 5 anos. E com irmãos, às vezes, se torna mais rápido. Que foi até o meu caso, que foi rápido pela questão de ser irmãos e ter uma criança especial. Então, esse cálculo que tanto falam que não fecha, as crianças precisam estar aptas para adoção, para que os pretendentes possam adotá-los. Em Brusque, o processo para habilitação dos pretendentes, que envolve apresentação de documentos, participação em curso, que é muito importante para quem pretende adotar esse curso que se faz lá no fórum, de extrema importância, avaliação social, psicológica, tem levado entre 6 meses e a 1 ano. Depois disso, os pretendentes são incluídos a um cadastro de adoção, ou tempo de espera em cada município pode se alterar de acordo com a disponibilidade de crianças para adoção. Em Brusque, as últimas adoções, em que os pretendentes somente aceitavam uma criança de pouca idade, esperaram por, no mínimo, 5 anos na fila. Aqui, mostra bem que, de uma criança, ou dois irmãos, ou três irmãos, ou mais. Eu vou, não cheguei, cheguei no 3, ali até no 4, mas eu vou direto agora, para finalizar, Sr. Presidente. Um minuto para finalizar, Sr. Presidente. Poderíamos falar por, tem muito a que falar, eu vou abordar mais esse assunto, poderíamos falar por várias horas esse assunto, como o tempo é limitado, gostaríamos de sugerir aos que tiverem interesse em obter mais informações sobre o assunto, podendo procurar no fórum de Brusque, no fórum de Justiça pela Assistência Social, psicóloga que atua na vara da infância. Em Brusque existe o GEAB, que é o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Brusque, foi criado em 1998, completou 20 anos, no mês de junho, este ano, e realiza encontros mensais para colocar esse assunto em idade possibilitar as dúvidas, sem esclarecimentos ou minimizar, por meio de reflexões realizadas por profissionais da área, ou que discutem aspectos relacionados ao tema, e aberto a qualquer pessoa que tenha interesse. Agora, rapidinho, Sr. Presidente. Gostaríamos também de convidar a todos, em nome do Grupo de Adoção de Brusque, a participar do evento que estão sendo realizado, que estão organizando e comemorando... Só essa linha assim? ... de Internacional de Adoção. O evento acontecerá nesta casa, no dia 23 de novembro, a partir das 18h. Haverá recepção com um café, a abertura está prevista às 18h30, e os palestrantes serão Davi Santos, que é um cara pai por adoção e líder do Movimento Brasil Sem Órfãos. A inscrição pode ser realizada até o dia 21 de novembro, pelo e-mail geab. geab.evento.gmail.com. Seria isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador.